Vamos ver esse x1 aqui, porra faz tempo em Porra faz cota, ou eu rachei galera, esse clipe aqui Época que ele era da INTZ Mano, muito engraçado Olha lá, olha esse clipe Mané Joaquim, que mané Joaquim O M2 amassou aqui, saudade dessa época lá Ah não, ah eu parei de mexer velho, eu solei os caras, chegou 3 aqui velho Ah não velho, ah não mano, vem que tá maluco taminhado velho, emocionei aqui Ah eu parei de me mexer, tá lá em cima Meteu o double biceps M2 meteu logo o double biceps e chegou logo no squad pra cima dele Ai meu Deus do céu Não, vou pular essa propaganda aqui que eu já não sou nem mais patrocinado né, pela visual controles Let it go Caraca chat, vocês lembram dessa overlay de papai noel Que saudades hein, jogava lá em fone 11 aqui Pode ir Ah minha mão tá subindo A época meu PC ficava aqui ainda, que ali ó Vocês veem que, mano, aqui atrás tudo eu mudei no meu quarto Eu sei que eu tô falando uma coisa meio aleatória Mas olha como é que mudou ali Botei logo um papelzão de parede Eu tô até com paninho aqui, eu tô até com paninho aqui de limpar o pulmão Aqui eu jogava, aqui eu jogava de automático, tá galera? Não era nem manual nessa época aqui Vocês podem ver que é automático que eu usava Ah, mano, nem fudendo Classe do noel Rapaziada, façam suas apostas Se vocês acham que é japa, toma tiro Quem que tá falando? Se vocês acham que é M2 game, digite dois Ai, drop shot Outro detalhe Aqui galera, eu não tinha fone Vocês veem que eu não usava fone Não escutava nada do jogo Era só a noção de jogo mesmo É, e tinha delay no áudio Então por isso que eu tô reclamando antes de morrer M2 game faz a primeira kill Guilherme, não era o Guilherme não Quem é? O japa não facilita, o japa estreifa Mas o M2 é esperto, ele não é burro Cala a boca, hiposeira Burra? Era o hiposeira Era o hiposeira A lenda do X1 O Lamex não narra, porra Eu tô, tô sendo narrador aqui Não é rainha, não é rainha, não é rainha Saudade Saudade aí, foseira Eu era passando minha posição, filha do amor Tô brincando, não é rainha Eu esqueci que você aprendiz do... Ele tá pre-fire Ele tá que nem um maluco Ele parece uma aranha O japa não se intimida O japa pensa Ele vai... Toma munição! Toma munição, velho! Agora o M2 vai Ele, a creatina, o E O BCA E faz... Mas eu vou falar um negócio pra vocês, né? Eu melhorei bastante a minha gameplay Porque o que é isso daqui? O que é isso daqui? Pinadeira do cão Ah, joga no lixo Essa pinadeira Joga no lixo Essa pinadeira aqui Olha! Ele é pequeno, M2 É, tem 4 anos Para Se vocês falarem que eu não melhorei Vocês estão mentindo Caraca, tio Eu tô muito perdido no spawn Pô, o M2 deletava, tá? Tava deletando aqui Ele tem... O M2 tem uma mira muito boa Caraca, só pedrado os caras, mano Nossa, mano Olha a rajada do M2, velho Caraca, que lag Que lag Não, mano Não, não Não, não Você quebrou a cola, né, rapa? Você quebrou a cola Essa reação do M2 Não Não, cara Meu Deus Eu não tava deixando Eu tava jogando sério Eu tava jogando sério Esse X1 com a 21 Mó sério Até parece que eu queria perder Ah, miserável Pensei mesmo quanto você Mas você voltou primeiro que eu Vocês acham que eu ia querer perder De um jogador de Battle Royale Com todo o respeito do mundo Eu jogava sempre MJ E o M2 Games era full Battle Royale Mas vocês vão descobrir quem perdeu Se você achar que eu ia Mas eu voltei mais rápido Quem perdeu esse X1 Vocês vão descobrir Diz o vídeo Eu amo M2 Games Eu amo Eu tô brincando Nossa Não, mas é sério, pô Eu tava dando a vida Eu ficava o dia inteiro jogando MJ, pô Já foi muito rápido esse filho É, mano Muito rápido, mano Eu que ganhei? Eu? Vocês tão falando que é eu que ganhei? Então tá Quero ver Ó, você que tá no chat Digita Japa Se eu ganhei Ou M2 Ah, Nemora Porra, Nemora Nemora estragou a brincadeira Estragou a brincadeira Estragou Ah, mano Achei que o M2 ia por fora Nossa Caraca, M2 Que mira é essa? Travou a tela, mano Pera aí Calma, calma Calma, calma Aí a época lá do cabo torto pra esquerda Acabou com a brincadeira Acabou Acabou comigo Nossa M2 games Aqui eu já tava ficando em desespero já Eu tô ficando em desespero aqui A minha cara de assustado já Olha Olha a movimentação que eu mandava antigamente Foi mal, velho Foi mal Acabou a munição da minha arma Por isso que eu puxei outra Puxou Puxou Pistola Isso aqui eu não lembrava não Que pedrada, hein, M2 O M2 tá com uma mira, mano A mira dele tá muito boa, velho Olha isso A mira dele é muito boa A mira dele é muito boa A mira dele era muito ruim mesmo O que que é isso daqui que o M2 game tá fazendo, rapaziada? Dá o jumpzinho dele Ele ficou pulando no mesmo lugar, olha lá O M2, a hora que ele começar Aprender a movimentação um pouco mais avançada O M2 pulando igual Sassi Perere A mira do M2 é boa pra caramba Olha isso Olha isso, mano A gente fica falando que a mira do cara é boa Mas a gente também não sabe, né Se ele usa hack Ah, aí tá no probleminha M2 parece ser um bom moço Parece Saudade dele, cara Eu gostava do Eipo Ele era um cara muito gente boa Sem contar que ele era bom Ai Delícia Acho que eu fui Olha o M2 scamperando Pilantrinha Pô, aqui nessa época aqui O silêncio mortal era como Você corria, não fazia barulho Ou você tinha que andar no sapatinho Pra não fazer barulho Ah, velho Vocês lembram? Já pra concentra O M2 tá abrindo muito Viado O Eipozeiro Ele aposentou Porque Ele não tinha tanto retorno No código mobile E ele ganhava muito mais Fazendo o que ele já fazia Ah, era Tinha que andar no sapatinho E ele é malandro Verdade, verdade Verdade, ó Ele vai indo na surdina Depois ele ruxa Ai, caraca Ele deslizou Era do sapatinho Miserável A slide que ele me deu Ele me lascou E deu uma slide Que aí quebrou Guizinho boladão Se conectou Hum, essa aqui Vai valer muito, hein Ou abre pra 20 Aqui eu já comecei A ficar em desespero Nossa, mano Só na campeiragem aqui Tô começando a desconfiar Que é hack Ah, não Que maldade Ai, trollou O E2 O E2 trollou muito aqui Nossa, velho Nossa, a senhora Pinava demais, galera Eu era muito ruim Não que eu sou bom Hoje em dia Que rápido Não que eu sou bom Hoje em dia Mas eu tenho uma melhorada Que rápido Nossa, M2 Quase se matou Mano, quase se matou Se não prepara E o vídeo todo Nossa, nossa Ó, velho Ai, menino Tava morto Cara, que vale Tipo isso, mano Chipmente era muito mais O outro chipmente O... O... Da areia Da areia lá Era da hora Mira boa Tá logo já em bote Esse cara de pau Esse cara de pau Não errou um tiro Fala M2 Conta o segredo pra gente Que x1 doido Que x1 doido Ah, miserável Filho M2 quer que eu vou Acho que... Ah, sabe onde eu tenho Caralho, mano O cara aparece do nada Vai se fugir Cara, na hora que eu fui O cara apareceu Ai, ai Seria mais um... Olha a pinadeira Pina mais Já pra dar mais cheiro Cara, M2 Tá muito chato Você joga desde a 6 O volume M2 Ai, jogo Olha eu pegando Red Grit Mas jogar, jogar A ver não Safadinho Joga brincando, né Eu acho que agora eu morro Eu acho que agora eu morro Quer ver? Pode crer Eu vou morrer agora, galera Não, vou não Vou não Se o Japa fizer a próxima kill É agora que eu morro Ai É 25 a 23 que ficou Se eu não me engano Ui Machucou Quase, quase Ui, machucou Nossa Olha lá Nossa, velho Não dá, cara Olha a deletada Que o pai me deu Cara, que pariu Liquidou a fatura Ai, deixa ele tomar um copo d'água ali Que eu tô passando mal, velho Cara, o M2 na vida dele é muito boa, velho Que mira do caramba, M2 Vai te catar coquinho, cara Eu reparo o negócio dos meus vídeos, chat Que eu falo muito véi Muito mano Se eu tenho que começar a parar Eu tenho o costume De ficar falando essas gírias Véi, mano Véi, véi, véi Eu me irrito E eu tento parar Vai ter revanche Nesse vídeo aqui Eu falei uns 20 véi Vai ter revanche, galera Aqui, aqui, aqui Ó, vai ter revanche Caraca Mano, juro pra você Eu tava pensando assim Cara, vou ser espancado Juro pra você, velho Você jogou bem pra caramba, M2 Eu pensei que ia ser espancado É, ele pensou que ia ser espancado Porque eu jogava o dia inteiro MJ, galera E ele era do... Era o Royales O que aconteceu O que aconteceu Eu fiz espancado Porque eu era ruim Mano Vou postar no canal, pode? Quero revanche, M2 Eu quero revanche, M2 Games Pô, pode Podia ser teu spam Podia postar, mano Aí, galera Esse vídeo aqui vai pro canal, então Deixa o like Se inscreve Eu tava em live nesse dia aqui Eu tava em live Ó, esse vídeo deu bom 42 mil visualizações Esse vídeo aqui Deu bom demais O chapa esquentou, família